Posso falar para o Diogo? Pode, ele deve estar nos ouvindo agora. Diogo, eu não conheço você, então... É o das antiga. Não tenho nada contra você, e não quero ser desrespeitoso aqui, mas eu não tinha essa referência. Nós temos lá um grupo de juristas, de advogados, porque tem muito maluco também aí, bolsonarista, bolsominio, maluco. Dos dois lados, aliás, dos dois extremos, tem maluco de tudo quanto é lado. Quantidade de... Não foram só ofensas que eu recebi, ameaças de morte, de incendiar minha casa, de machucar meus filhos, de machucar minha mulher. Foram muitas, mas não é o caso dele. Vamos limpar isso aí, tirar isso da frente. Diogo, embora eu não te conheça, considere esse assunto resolvido. Vamos falar, não sei qual dos advogados lá, mas nós vamos resolver isso já. Tranquilo isso que não é bolsominio, inclusive, é o contrário disso. Você está dizendo afirido. E o Daniel Braga, que está aqui, que é meu amigo. Eu falei com o Daniel também. Eu confio nele, vou pedir o Daniel para também.